e aí galera estamos aqui ó sete e meia tentar entrar um pouco na cava e a cava tá baixo também baixinho isso é legal para bater é mais fácil de bater no artificial porém é mais fácil de a água pegar o frio e daí fica mais difícil de pegar os peixes que ficam mais nativo mas vamos lá daqui a pouco é para esquentar um pouco talvez chover vamos ver se nós pega alguma coisinha bora lá tá aí galera primeiro do dia oito horas a primeira não gravei porque até você achar os pontos e as iscas certo começar a bater demora um pouco é pequenininha E aí tá bem engatado E aí tá aí ó mostrar para vocês só perder muito tempo no vídeo não Girei no deglobe vermelho tá oito horas Beleza oh Ooooooooooo! Bonita! Deixa eu recolher! Deixa eu solher! Ainda é mansinha Está aí rapaziada Olha pequenininha também É só mais pequenininha hoje Sempre alicate né Pequenininha mas Segunda hoje Foda que eu perdi mais umas duas Gigante atilápia do lado do caiaque Eu acho que vocês não vão conseguir ver pela câmera Eu estou vendo ela Vou tentar chegar um pouco De um ângulo onde o sol dá para ver Ali que correu Ah Opa Escapou Opa Peguei Ah Moleque Isso aí Corre para o meu lado não Isso aí galera Tá aí No fiozinho da rebarba Tamanhezinho bom Tamanhezinho bom Olha Soltinho 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 Anzol Olha só Né Bonitinha Vamos ver o tamanho Três ainda Trinta e Trinta e seis Beleza Trinta e seis Ai bichinha Mais uma treirinha no caiaque Foi embora Isso aí galera Ó Ó É Ó Ó Ó Ó E veio E tá aí o bicho Ah, soltou de novo Caramba E aí pessoal Então, fechei a parte da manhã Saí da cava às 11h30 11h40 mais ou menos 11h40 não tava mais batendo Fui pra casa, fiz um repouso Descansei e tal Agora é 4h30 Tô entrando de volta Vamos ver o que vai acontecer aí, beleza? Primeiro turno fechado, vamos começar o segundo agora Vamos lá Tem peixe ali Ah, caralho Ela era aí perseguindo a isca Que nem uma louca Ela tá chutando a isca Ah, isso é engraçado, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí